Uma americana que mora no Brasil há 12 anos foi agredida na orla da Barra da Tijuca, na zona oeste da cidade. Veio um cracudo com uma barra de ferro e acertou a cabeça dela. O estado de saúde dela é grave. Ela está internada em coma no Hospital Copa Dó. René Murdoch teve traumatismo craniano e já passou por uma cirurgia. Ela deve passar por mais duas cirurgias. A noite foi de orações pela recuperação de René Murdoch. Quando eu vi ela foi um choque, não há dúvida. Ela estava quase irreconhecível. As imagens foram gravadas logo após a agressão. E permanece internada em estado grave. É grave o estado de uma pastora milagana que foi a religião da igreja. A igreja nunca foi agredida. Enquanto oramos ela vai se levantar e voltar para ministrar nessa cidade maravilhosa. A igreja nunca foi agredida. A igreja nunca foi adzie a raiz. A igreja nunca foi agredida. A igreja nunca foi agredida. No Rio, a americana agredida por um morador de rua na Barra da Tijuca apresentou melhoras e já se recupera num quarto do hospital. A incrível recuperação da americana agredida por um mendigo no Rio. Mas eu tenho uma boa notícia, tá? Parece que ela saiu da UTI. E já consegue se comunicar com a família. Teve alta nesta quarta, nesta quinta-feira, graças a Deus, a americana que estava internada em um hospital da Zona Sul do Rio. Teve alta hoje a mulher norte-americana agredida pauladas por um morador de rua no Rio de Janeiro. A americana agredida por um morador de rua no mês passado recebeu alta hoje. René Mordotti. Saiu do hospital a pastora americana que ficou quase um mês internada em estado grávida depois de ter sido agredida com pauladas na cabeça por um morador de rua na praia da Barra da Tijuca. Jesus conquered the grave and now He's alive inside of us. Jesus conquered the grave and now He's alive inside of us. Victorious... 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 Schwe Nowestions We Will Stand for Our King The Savior Who reigns In Jesus we are Victorious... Oh... Oh, 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 oh